Música Ei moça, já ouviste falar de mim? Eu sei que não tô aqui então é por ti Tu gingas demais, deixa ensinar teu corpinho das Eu sou o filho de Lucifer Viro um vampiro quando anoitece Então cuidado, não olhe assim pra mim Então cuidado, não ginga mais aqui Você se gosta, se achas mulher Você se gosta, vejo o jeito que tu gingas Você se gosta, se achas mulher Como tu gingas, do mesmo jeito que tu filas Onde é que já se viu? Mulher a ginga tipo cair Onde é você saiu? Hoje mulher é você meu que deu Porque time em time eu viro louco, lobo Porque time em time eu viro louco, lobo As freiras tiram o véu, hoje você é o trofão Então me deixei, peon de fechão Então cuidado, não olhe assim pra mim Então cuidado, não ginga mais aqui Você se gosta, se achas mulher Você se gosta, vejo o jeito que tu gingas Você se gosta, se achas mulher Quanto gingas, do mesmo jeito que tu filas Você se gosta, se achas mulher Você se gosta, vejo o jeito que tu gingas Você se gosta, se achas mulher Quanto gingas, do mesmo jeito que tu filas Você se gosta, se achas mulher Você se gosta, vejo o jeito que tu gingas Você se gosta, se achas mulher Quanto gingas, do mesmo jeito que tu filas Você se gosta, vejo o jeito que tu filas Você se gosta, vejo o jeito que tu filas Você se gosta, vejo o jeito que tu filas Você se gosta, vejo o jeito que tu filas Você se gosta, vejo o jeito que tu filas